Estamos aqui com a Jéssica Parra, proprietária da MG Garage. Fala um pouquinho pra gente sobre o curso que vocês estão dando. Bom, tem dois cursos, o curso de martelinho de ouro e o curso de polimento 3M. Como que seria esse curso? Bom, o curso de martelinho de ouro é uma técnica de desamassar o carro sem trocar, sem pintar a porta, né? Mas no caso varia, né? Não são todos desamassados, né? Que é possível fazer, usar essa técnica. Isso, pequenos que não arrancam pintura, né? Aí no caso os profissionais eles analisam, né? Eles são alguns para se dar para usar a técnica mesmo. De quanto tempo é o curso? O curso, ele, o prazo máximo é de três meses para a pessoa poder concluir. Mas se a pessoa estiver desempregada ou tiver tempo, né? Mais focas, ela pode fazer todo dia, né? Vocês têm um profissional especializado que está dando o curso? Tem, sim. É em parceria com a ARP, a martelinha de ouro, né? Que é o Sérgio Yoshihura. E ele que está ensinando a técnica. Vocês já têm programado algum outro curso para dar para as pessoas? Olha, por enquanto é só os dois mesmo. É só o polimento 3M, que é o espelhamento de pintura e o martelinho de ouro. Vocês vão estar na Expo Business esse ano? Sim, estaremos na Expo Business. E lá vai ter demonstração também da técnica, né? Para quem quiser conhecer, quem não conhece ainda, né? Ou tiver alguma coisa no carro ou querer fazer o curso, né? Porque é uma profissão muito rentável, exige muito investimento, né? Então, é bastante interessante. É legal o pessoal ir lá e conferir mesmo, né? Então, a gente vai estar lá no dia 15, 16 de maio. Jéssica, muito obrigada. 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 Obrigada.